Awww, todinho! Eles precisam de um lar! AdotaPets são animais de estimação super fofos! Tem gatinho, cachorro e até unicórnio! Mas eles precisam ser bem cuidados! Tirar as pulgas, os machucados, limpar as patinhas... Tudo o que eles querem é um novo lar pra encher de alegria e carinho! E vem com certificado de adoção e coleira pra dar um nome ao pet! AdotaPets, um amiguinho de pelúcia para cuidar! O Tiki Tis! O Tiki Tis!